O meu nome é Mauro, tenho 40 anos, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou finalizando aqui um curso de 23 dias aqui na fazenda, no São Ansoar da Conceição. E o que a gente recebe aqui, é muito difícil colocar em palavras, até mesmo escrever, porque são sentimentos, vêm de dentro. A gente simplesmente sabe, é difícil explicar. Mas com o silêncio, que a gente vive aqui, o silêncio, a introspecção, a meditação, a gente percebe muitas coisas, a gente aprende a visualizar mesmo a ilusão que a gente vive. E quando você descobre isso, você simplesmente abandona todo e qualquer medo e vive a sua realidade, sabendo que você não está sozinho e que lá na frente tudo vai dar certo, o que você desejar, o que você quiser. Basta fazer as suas escolhas, escolhas vindas do coração, da alma, do espírito. Então, eu convido a todos que venham aqui conhecer, quem não conhece o São Ansoar da Conceição, participar de qualquer curso, qualquer curso, de 20 dias, de 4 dias, vir participar da Sessão Mediúnica, para vocês sentirem o que a gente sente aqui, porque por palavras realmente fica difícil. Meus profundos agradecimentos ao céu, na Sessão da Conceição, a todos os irmãos que aqui nos auxiliam, a todos os irmãos mais velhos que aqui nos auxiliam, cuidam da gente. Gratidão.